Você já tatuou uma homenagem? Esse aqui é o Auli, é o eterno companheiro do Flávio. Vem comigo saber o que a gente aprontou. Pra começar o dia, cafezinho, né? E montar a bancada, que é de lei, com os melhores materiais da Electric Ink, claro. E aí já venho com o Flávio pra definir a região que a gente vai tatuar, pedindo, claro, uma segunda opinião profissional aí pra gente definir melhor e ter uma outra perspectiva. Vamos lá, cola esse decalque. Decalquezão colado. Vamos eternizar aí essa homenagem. E pra quem percebeu, ele tá fantasiado de Batman, né? Essa era uma piada interna entre eles. E a gente decidiu colocar ali uma cidade de Gotham, um bate-sinal de fundo pra fazer uma brincadeira. E o resultado final aí dessa homenagem ficou bem bacana. Flávio, muito obrigado por confiar em mim aí. E eterniza essa arte. Pra mim foi incrível. E o resultado final foi esse. Se liga só. E o resultado final foi esse. Então... E o resultado final foi esse.